Música Foi lançada nesta quinta-feira a Frente Parlamentar do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O objetivo é impulsionar a economia do Estado do Rio, aproveitando os equipamentos existentes como hospitais federais, centros de pesquisa e as universidades públicas. O Rio tem 34 unidades hospitalares, mas é necessário fazer um trabalho integrado com as unidades estaduais e municipais. Todos esses equipamentos, aqui instalados, eles mostram o quanto o Estado do Rio de Janeiro é importante. Mas que, ao longo da história e principalmente pela questão da presença da indústria de óleo e gás, que nos acostumou mal com a questão dos royalties e aí nós esquecemos desses demais setores. Então, por isso, que lembrar da presença da academia, presença da Fiocruz, a presença de tantas outras entidades aqui instaladas no Estado do Rio de Janeiro, como hospitais federais, estaduais, municipais, é fundamental nesse debate. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, a instalação dessa frente, para além das contribuições que ela irá dar, ela tem um papel fundamental de provocar a todos. Há 23 anos, as indústrias farmacêutica e farmoquímica deixaram de investir no Estado, de onde várias empresas foram embora. Por isso, é necessário pensar em formas de ação, de acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento e Econômico-Social do Estado, conhecido como PEDES. Potencial sem direção, de nada vale. E a direção, nesse sentido, do Complexo Industrial da Saúde, ele está justamente estabelecido no PEDES, e que foi aprovado por esta Casa enquanto política de Estado, e não como política de governo. É transformar essa energia potencial que temos em energia cinética, ou seja, em movimento. O desafio é coordenar tantos conhecimentos, tantas pesquisas, em prol do desenvolvimento do Estado. Para além de uma reindustrialização, que a gente está prevendo e trabalhando para isso, nós temos também, pelo fato de termos universidades e escolas técnicas aqui, como qualificar essa mão de obra para trabalhar nesses setores econômico-industriais. A frente parlamentar será administrada por uma direção colegiada, e vai funcionar até o final de 2027. O desafio é grande para atrair novos investidores na indústria farmacêutica. A ideia é usar o poder de compra do SUS para estar ampliando a produção no Brasil, gerando emprego, gerando renda pública, gerando desenvolvimento tecnológico, e o Estado do Rio de Janeiro, pela presença da Fiocruz, pela presença de diversas universidades, pela presença de 10% da produção farmacêutica, farmacêutica nacional, que nós estamos no Rio, então o Rio tem muitas possibilidades, tem muitas oportunidades. O trabalho, em parceria com o governo federal, foi lembrado durante a reunião, assim como a reforma tributária, que já está em tramitação no Congresso Nacional, e que vai ajudar a acabar com a chamada guerra fiscal, que tem prejudicado o Rio de Janeiro. A gente acredita que com o fim dessa guerra fiscal, o Estado do Rio vai voltar a ser um grande polo de atração para esse segmento. A gente tem uma base tecnológica muito grande, a gente tem uma base intelectual muito grande, a gente tem os maiores centros de pesquisa do país, grandes universidades, a gente está perto do grande mercado consumidor do país, a gente está dentro de uma base de exportação grande, que pode fornecer produtos para países da África, para outros países da América Latina, então a gente tem um potencial muito grande para ser desenvolvido nessa área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.